olá meus amigos bem vindo ao meu canal em minha soares fine art eu quero apresentar para vocês esta linda caixa de 56 peças de giz pastéis sendo que só vem 36 giz pastéis da marca Royal ela é uma caixa de luxo com excelente acabamento toda envernizada ela é composta por 36 giz pastéis ela também vem com 2 esfuminhos 4 varas de carvões 3 lápis carvões 2 lápis grafites graduados 4 lápis esboço de pastéis ela vem também aqui com um apontador uma limpa tipos e um bloco de lixo eu vou agora aqui abrir a caixa eu não estou recebendo nenhum patrocínio para divulgar este material apenas eu quero ajudar você que quer comprar e que é um levantamento sobre este material a caixa ela é toda envernizada aqui temos a marca e tem uma película envolvendo essa plaquinha de metal a dobradiça também é metal e tem uma mola na primeira parte nós temos os giz pastéis em uma caixinha estes puxadores são de couro toda envernizada aqui tem um plástico acima protegendo os giz e do lado esquerdo nós temos aqui os tons de cinza para quem quer fazer desenho preto e branco começar pelo branco vai até o negro e desde outro lado nós temos as coloridas azul rosa amarelo laranja é verde marrom outro preto e outro tem dois giz preto e um branco ele tem três centímetros e meio de comprimento e um de espessura não giz muito grande mas é ele dá uma boa pegada para se trabalhar deste lado temos um kit de desenho vem com esta esponja protegendo da caixa de cima ele é composto por dois esfuminhos um bloco de lixa neste são quatro varas de carvão assado muito diferente dos lápis carvões muito bom tem um ótimo esfumado e são fáceis de apagar aqui temos uma limpa tipos uma limpa tipos é uma borracha maleável ou moldável ela é boa para apagar atenuar e também dá detalhes ao desenho faz parte também deste kit este apontador ele tem duas entradas é uma mais larga e outra menor ele é de alumínio e é bastante leve aqui tem dois lápis grafites um 2b e um 4b também três lápis carvões carvões um hard e um médio e um soft são os lápis graduados de carvões aqui tem quatro lápis esboços um branco um sépia dark e um sépia light e um sanguíneo e são lápis de pó solta um bastante pigmento e de sua mina são bem invernizados lápis tem um ótimo acabamento e não perca o próximo vídeo aproveita e curte e se inscreva no canal que eu vou estar dando mais dicas de materiais e também da utilização deste um forte abraço e até a próxima